Mulher, você é louca em fazer o que você faz Mulher, você é louca, pois amor em um coração é demais Mulher, você é louca, o amor não é assim Quando está comigo só pensa em outro Quando está com outro chora por mim Quantos beijos gelados tu me deste sem eu perceber Com mentiras e falsidades eu acreditava em você Coração cretina é o seu que não sabe querer bem Mulher, você é louca e me faz um louco também Mulher, você é louca e me faz um louco também Mulher, por que você é assim tão louca? O amor de verdade não é assim Quando está comigo pensa em outro Quando está com outro você chora por mim Esqueça-me, você é uma louca, louca, louca Quantos beijos gelados tu me deste sem eu perceber Com mentiras e falsidades eu acreditava em você Coração cretina é o seu que não sabe querer bem Mulher, você é louca e me faz um louco também Mulher, você é louca e me faz um louco também Mulher, você é louca e me faz um louco também